Uma colisão na manhã de sábado no quilômetro 450 da BR-101, trecho Itabu, no Baitaba, deixou um saldo de quatro pessoas da mesma família morta. Maico Palmito Pereira, de 22 anos, que era motorista, colidiu de frente com um caminhão baú Placa de Feira de Santana. Ele dirigia um Uno de Placa de Piauú. Além de Maico, morreram Thaís Cabral Souza, de 20 anos, namorada dele, a mãe, Sandra Palmito, e o pai, Derval Pereira. Na hora do acidente, a polícia de Baitaba foi a primeira a chegar no local. Após ter sido contactado através de nossa central, e nessa informação, a gravidade, a magnitude do acidente em que havia vítimas fatais, bem como os veículos estavam sendo consumidos por chamas, foi contactado o SAMU, Corpo de Bombeiro, a Polícia Rodoveira Federal e o DPT. E chegando aqui, constatamos a veracidade desse lamentável acidente. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus realizou a perícia de local. Só um corpo saiu íntegro. Dos quatro, a gente só vai poder trabalhar com um. Os demais realmente vão ter que ir para a DNA, porque foram carbonizados. Na hora da colisão, um terceiro veículo, uma Paraty, bateu na proteção de uma ponte e caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros. Três pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos leves e levadas para o hospital da cidade de Baitaba. A Polícia Rodoviária Federal organizou o trânsito. A pista ficou lenta nos dois sentidos. As causas do acidente estão sendo investigadas. Confirmado quatro vítimas e como tinha todos os indícios que havia uma criança, um bebê no veículo, a perícia está procurando agora se tem algum vestígio desse bebê. Olha, a PRF, a Policial Rodoviária Federal, informou de um bebê, mas não houve bebê nenhum. Era um cãozinho que estava dentro do carro e que morreu carbonizado. Na hora, as pessoas, inclusive a própria Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, as pessoas que passavam na hora, acreditavam que tratava-se também de um bebê carbonizado. E aí